Masinho vs Luke 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 O Luke ta ai Então vai Luke contra o nacional Torres nacional Sobe ai Luke Chega amigo Égua Chegou um preto na casa dele Ta ligado Com duas picas Pra foder ele mano Ah WO então Torres Tu vai se passar como WO Ou alguém quer batalhar contra o Torres Nacional Alguém quer subir Sobe ai Quem quiser participar do evento sobe Sobe na fila Ai deixei o carinha ai Eu acho que eu conheço quem é Mas se for eu vou comer o cu Ai boa sorte ai cara Soltei Oh Ei Deixa eu bater nesse cara meu mano Que que é isso leque Você tem um nick de Araki Mas eu nem vou comer desse bagulho Porque vai ver no parceirão que de você eu não tenho orgulho Vamos ver se você vai me peitar Vamos ver se você vai ter capacitação para rimar Parceiro Você não é verdadeiro Só que você sabe que eu vou te bater em você não é mineiro Hã Sou mineiro sim Não me chame Cuidado criança Vou chamar a Supernani Olha ai mano Te amo com clique Eu vou chamar a Supernani você Não faz xilique Olha ai Você mano É clichê Vai se foder É claro que é É claro que não é mineiro Pode pá É claro que não é mineiro porque não é do Acre É claro que você não é mineiro porque você é de Araki Pelo amor Por favor É só que você sabe que vai viver no momento que agora eu sou Poupar no sede Nordeste Vai se foder Hã Tu entra mano e rima com maior demência Eu vou te mostrar que o rap que é decência olha aqui Eu mando a improvisação Mano quando eu rimo hã você vai pro chão Falou que minha rima é de Araki Acertou mano eu vim é lá do Iraki Iraki E vou te explodir agora com a minha dinamite Chegou aqui Chegou aqui É Eu vou cair Pão 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 Segura 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 Eu vou cair Parceiro você não tá somando Mas eu sou um MC de verdade então Eu caio rimando Pelo amor Você não vai conseguir Porque nos versos mano Você não é um MC Vamos ver se você vai aguentar Vamos rir né parceiro Porque o peso do ataque Você não vai conseguir responder Sabe por que Chego vou cair mano Só vejo você solucionando Que isso mano Para mano Você não rima bem Você tem a voz de neném Metalidade você não tem Eu chego aqui e faço na moral Aqui meu rap mano É nacional que nem seu nome Mano Você Uou Cara eu achei legal aquele ataque Do Super Nani Tá ligado mano Porra que ela foi foda tio Bota aí o Bota aí o Cadê o cavalo agora Não Vamos pra égua Não vamos pro cavalo Bota aí o Eterno Bota aí o Eterno Cadê Bini Vota aí É o que Esse moleque é brisa mano Tá brisado Ó Pera aí É Pra mim O Torres Nacional ganhou mano Pelo Pelo fato do Do carinha usar uma Clichê que eu já tinha ouvido antes Entendeu Pelo fato disso E também pelo fato de Mais conteúdo Pra mim É É esse aí meu voto Tá Tá um Naceu na ó Então tá um a um aí mano Eu vou dar um terceiro aí Porque eu quero ver mais sangue aí na cara de vocês Beleza Sobe aí Quem terminou sobe primeiro Opa Foi mal Calma aí tio Foi mal sobe de novo aí Nossa aí tio Nem sabia que tava solta essa parada Aí Agora sim mano Quem terminou sobe primeiro tio Quem terminou sobe primeiro Aí Sobe Torres Aí garoto Merece um beijinho na bunda mano E Bem no cozinho Só que não Você é louco É Pode soltar aí mano Go 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 Tenho que tomar banho ainda mano Pode soltar Uau Ah e Froda um monte de uou De uou aí mano Pra animar a galera Tá ligado E é nóis Froda uou porra Chego mandando rimando mano Seu conhecimento é miúdo Eu perdi porque não tenho conteúdo mano Pensa Olha a sua idade comparada a minha Chego aqui e faça minha rinha Olha aí nacional Seu nome é torre tá ligado Vai cair que nem uma pedra mano Você tá ligado Olha aqui mano É Idade 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 Ah Cala a boca Alec cê falou de idade Mas no rap o que importa mesmo mano É a criatividade Pelo amor Cê não vai aguentar Porque cê sabe parceiro que agora Alec eu vou te estraçalhar Vamo ver se você vai aguentar Vamo ver se cê vai pegar no mic no rap vai somar Caralho mano Nem subiu na fila Isso é medo Eu quero ver se cê vai pegar no rap Cê tá ligado que minha rima é tipo Godzilla Eu te estraçalho sem subir na fila Olha aqui eu mando aqui meu proceder mano Para de peitar você não vai aguentar Você não vai superar você não vai ver Chego aqui nesse beat Que tá maluco Mano chego aqui E mando vucu vucu Torres mano se liga Você não tem o Não tem o Não precisa Ah 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 Pra cê rimar não precisa de subir na fila Epic Mortal Kombat Porque cê não é verdadeiro Cê é um MC de chat Pelo amor Vamo ver se cê vai aguentar Mano vamo ver se você vai somar Vamo ver se você vai aguentar Pode crer Tá com as respostinhas no PDT Que é uma forma Que cê tá ligado Uou 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 Caralho muito uou mano Aí vamo votar aí Vota aí o Vota aí o Eterno Agora eu vou votar no Torres aí Não desmerecendo HCK O moleque é pau pequeno aí Mas o moleque manda bem na rima Falou que era pau pequeno Deixava não tio Arrebentava esse cara mano Ae vota aí o Binet As ideias mano aí Vou votar no Torres mano Meu voto vai no Torres aí Eu concordo com o top aí mano Torres foi mais pesado aí pra mim na minha opinião Já é Já é mano Torres leva essa daí Satisfação aí ô Carinha Outro carinha aí que perdeu Satisfação Valeu por ter participado mano Tu manja pra caralho Tu rima pra demônio mano Tchau 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 Tchau